Se a gente fica junto, dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero Nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, tão perto, coração O que temos pra hoje é a saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi muito e mais eu já sinto vontade As poucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor já é tarde É noitinho sozinho Minhas mãos tão cromichando pra ligar Alô Natal, solta a voz! Diz! É que está a rádio E se a gente ficar junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Diz! É que está a rádio Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 15-0 é de vocês Direção na pele É que está a rádio É que está a rádio E se a gente ficar junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Ou, 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 ou... Diz! É que está a rádio Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Ou, 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 ou... É que está a rádio Acpse a rádio Fica junto ao meu tempo Eu te espero, te espero Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O que temos pra hoje é saudade